Olha, uma casa foi furtada, acabou sendo furtada. De dentro da casa, os bandidos levaram dinheiro, levaram viola e até uma leitoa, que história é essa? Ah, pedido! Olá, Rude, olá a todos que nos acompanham. Segundo a ocorrência, compareceu à delegacia por volta das 10 horas de ontem a vítima, o homem de 54 anos, informando que teve a sua residência, localizada no bairro Santa Mônica, arrombada, sendo danificada a porta da dispensa e ainda a janela da sala. De acordo também com a vítima, foram levados do local uma viola, R$ 200 em dinheiro, um relógio de pulso e uma leitoa, que estava no freezer. Ao constatar os fatos, a vítima procurou a delegacia para registrar a ocorrência.